Vou testar um outro negócio. Vocês gostam de jogar tabuleiro? Gosto, gosto. Imagina jogar tabuleiro com um mágico, já pensou? Deve ser uma merda. O bagulho é louco. Vou testar um negócio com vocês. Mas aí eu vou trazer os meus dados pra você. Ah, você é a Gabriela Priola, então, com o Monark. Eu tenho dado aqui, mano. Em casa? Ou só aqui, mano? Só aqui, só aqui. Pega e escolhe, eu vou virar de costa, você vai escolher um dado, vai pôr o número virado pra cima e vai cobrir com a mão. Ah, eu posso manipular? Pode, o número que você quiser, pode mostrar pra todo mundo, só que não deixa eu ver, tá? Tá, 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 tá. Vamos escolher esse número aqui, Calangó. Beleza, vamos lá. Foi na mesa, cobre com a mão pra eu não ver. Beleza, pode olhar. Posso virar? Conta até seis pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contei meio estranho, né? Conta do três ao seis. Três, quatro, cinco, seis. Do quatro ao seis. Quatro, cinco, seis. É o cinco. Não é possível. Mano, não, não, não. Faz de novo. Vou fazer de novo. Deixa eu escolher agora. Você escolheu errado. Vamos fazer assim. Ao invés de você escolher um número, você vai jogar o dado. Tá zoando. E aí, na hora que vai cair o número, você vai cobrir. Porque a galera pode achar que a gente combinou pra você escolher, entendeu? Não, a gente não combinou, não combinou, não combinou. Então você vai jogar aleatório. Mano, eu sou o cara que queria desvendar o contigo. Deixa eu jogar. Você não sabe jogar, velho. Você não sabe jogar dado. Vai, vai, vai. Olha o jeito que faz. Olha aqui o jeito que faz. Não, também não tem nada. Deixa eu tirar o meu relógio. A galera fala que é relógio. O celular tá aqui também. Tá em cima da mesa. Já cobriu, já cobriu. Já posso chegar um pouco pra cá. Você olhou o resultado? Olhei, olhei. Conta até seis pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo? O quê? O cinco? Deixa eu... Vamos deixar mais difícil. Você vai jogar o dado pra baixo da... Não, vamos começar um pouco mais fácil. Calma, depois nós vamos pro difícil. Vocês vão jogar o dado e vai cobrir. Você não vai ver. Você não vai ver. Ninguém vai ver, nem a câmera. Você vai pegar o dado, chacoalhar e fazer assim aqui, ó. Tá, tá, tá. Na mesa, sem ninguém ver. Tá, vamos jogar junto agora. Ele não vai estar esperando que nós dois joguem. Terremoto. Nossa, esse aqui é... Ah, é porque não tá preso. É só a mesa que é a mesa. Para de sacudir, filho. Calango, mas nem eu, calango, posso saber. A hora que você quiser, ninguém pode saber. Não, vamos jogar junto assim, ó. Eu pego na metade do dado, ó. Assim, ó. É masturba... Chama masturbação russa, isso. Tá, vai. Ó, coloca aqui assim. Ninguém entendeu. Aí a gente coloca o dado aqui no meio. Masturbação russa? É masturbrother. Ah, masturbrother. Você faz coisa com amiguinho. Será que ninguém vai ver? Meu medo é esse. Quer coisa na estampa antes de ter terminado. Tá bom, tá bom. Vai, um, dois, três e... Ninguém sabe, nem. Quer mudar o dado aí? Embaixo da sua mão você pode virar o... Vira uma vez para a direita, assim. Pum. Virou? Consegue levantar o óculos um pouco? Enxerga o seu direito só. Pode baixar? É o três. Eu não sei, tá? Não, não, não. Vou bater nele, tá? Caralho! É o três, gente. Mano, deu até calor. Mano, como que acontece isso, velho? Vai se fuder. Isso aí é dado tecnológico. Tem um chip no cérebro dele, linkado com isso aqui. Tem um chip nele, mano. Tá linkado com o dado. O chip no cérebro dele. Não tem ponto eletrônico. O dado não tem carregador USB, se serve de console para vocês. É, a galera fala que o dado tem bateria nos comentários. O dado, eu não estou sentindo um peso nele, ele não é viciado. Na verdade, ele é viciado, porque eu sinto três vezes. Ele não é viciado. Só o dono. Não é, não é. Ele não é viciado, gente. Ah, ele não é, mano. Broda, é um dado, broda. É um dado normal. Vamos dificultar? Joga ele embaixo da mesa. Ninguém olha, hein? No chão. Só joguei, só joguei. Vou olhar para você. Ninguém viu, nem vi, nem eu não vou olhar, hein? Eu também não estou a fim de olhar. Quer ver meu olho de novo? Não, porque você não sabe. Não estou enxergando? Você não está aí com o celular. Eu sei qual que é. Eu também sei. Qual você acha que é? Dois. Você. Mas eu sei qual que é a fita. Eu tiro um agora. Você vai perguntar para mim o porquê? Por quê? Porque eu sei. Foi um. Você está sentindo que foi um? Então foi um. Pode olhar. Foi culpa. Mano, como? Não, eu só troquei. Não faz sentido. Não faz sentido essa porra. Eu só troquei. Não faz sentido. Ou essa parecia que nós estávamos conectados. Essa foi foda. Essa foi foda. Parecia que nós estávamos conectados. Eu juro, gente. Eu não sabia. Eu não sei de nada, de verdade. Essa eu estou até impressionadaço. Assim, mano. Foi foda. Ah, então as outras... Não, as outras foi meio mais ou menos. Eu sei fazer mágica. Eu falei com... Eu comentei com ele que eu sabia fazer as da espuminha vermelha. Tá. Foi uma das poucas que eu aprendi, que é dessa espuminha aqui. Tenta. Ó, a atriz agora vai jogar o dado... A atriz vai jogar o dado dentro do banheiro com a porta fechada. A atriz pode saber. Só a atriz vai saber. Eu nem vou olhar para ela, hein. Ele não está olhando para ela. E ela está dentro do banheiro. Ninguém está olhando para ela. Ela caiu no chão. Qual o número? Se você falar que é o 4, eu concordo com você. É o 4. É o 4. Acho que é o 4. É o 4? Mano, nada a ver, Zé. Ô, Zerão. Na moral, vocês fizeram uma aracultária, né? Isso chama percepção extrasensorial que você está tendo. É mesmo? Mas como vocês... Mano, eu sinto. Eu já falei isso no balela. Eu sinto que às vezes eu simplesmente sei das coisas. Então vai de novo você. Agora quero que você faça mais sem falar. Agora está com pressão. Agora está com pressão. Agora está com pressão. Dê até calor em mim. Mas qual que é a fita do sensorial antes de você fazer a mágica? Tá bom. Percepção extrasensorial é quando você... Por exemplo, você pensa que alguém está te ligando. Aí você vai olhar, toca o telefone e a pessoa está te ligando. Mas eu sinto que eu sou esse cara. Esses dias eu vi que meu tio... Mas eu não acredito nisso. Eu só falo para o textinho da mágica ficar bonito. Esses dias... Então, eu não sei. Mas às vezes eu simplesmente acho que meu tio vai... Por favor. Eu tomo uma também. Eu simplesmente sinto que meu tio vai cair das caras. Meu tio cai da escada. Eu simplesmente acordei e senti que eu ia bater no carro. Bateram no meu carro, brother. Bateram no meu carro. Eu não causo um acidente. Bateram no meu carro. Caralho, velho. Às vezes... Mas isso já aconteceu de você... Ah, eu acho que hoje vamos bater no meu carro. E não bate? Já. Às vezes eu acho que minha mãe vai morrer. Todos os dias. Às vezes eu acho que minha mãe vai morrer, por exemplo. Minha mãe morre. Eu acho que... Eu quando estava com Covid, eu fiquei 17 dias achando que eu ia morrer. Não morri. Ou morri também. É simplesmente um... Eu achando que estou tal. É que a gente tende a lembrar quando dá certo, entendeu? Quando não dá certo, você apaga na tua mente. Se desse errado, é grave. Não faz o menor sentido na sua vida. Por direto eu saio com a brisa de que eu vou bater o carro. Não vamos tentar de novo, senão vai dar errado. É. E aí nós vamos sair por baixo. Vamos sair por cima. Já estamos por cima. É, o time que está ganhando não se mexe. Você não vai contar. Você acha que o Axl Rose vai fazer um show no... No Botequinho da Esquina? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Tem nada a ver o que nós... Vocês falaram uma verdade. Ô, faz a mágica aí. É a primeira vez que você pega na bolinha do mágico? É. É a primeira vez que eu vou sair. Eu vou sair para quem não sabe o nariz de palhaço. Estou falando merda? Hum, falou merda. Tá. É... Gente, o calango tem uma noção de mágica. O Felipe é mágico. Não, eu tenho a noção de idiota de mágica. Eu sou o zirjão que não... Você me surpreende de qualquer coisa. Escolhe uma bolinha. Eu quero dar direita à esquerda minha. Você quer essa daqui? Quero. Então essa aqui vai ficar com você. Esquerda minha talvez fosse aquela. Ó, vou pegar essa aqui, vou colocar aqui na minha mão. Abre a mão aí. Essa é a minha, né? Essa é a sua. Fecha a mão. Agora... Rebala essa, rebalia! Abre aí, abre aí. Sua técnica é muito boa, cara. Gostou? Muito boa a sua técnica. Verdade. Mas eu só peguei uma bola, velho. Eu peguei só uma, eu juro. É, velho. Curtiu? Curtiu? Essa é a única que eu sei fazer. Faz de novo para eu prestar atenção. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Só uma vez. Isolou as bolas do mágico, mano. Essa, curtiu? Curtiu essa, curtiu? Isso é boa, velho. Mas, mas, óbem, curtiu? Tipo assim, gente, ele me distraiu, obviamente. Deixa aqui, para quando vier convidado, você fazer para eles, ó. Deixar aí? Nice. É, quando vier convidado aqui, você faz o mágico. Ô, louco, mano. É nóis. Vamos sair daqui cheio de presente, mano. É isso, caralho. Não, não, não. É, não.